Música Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares votaram o projeto da deputada Alana Passos que regulamenta a exploração do serviço de bug turismo no estado do Rio. O texto cria uma série de normas para a implementação da atividade que consiste na permissão para a realização de passeios em praias, dunas, lagoas e sítios de valor histórico e cultural. O texto foi aprovado e segue para a análise do governador. Eu estive na cidade Arraial do Cabo, Cabo Frio, e eu pude ver com os meus próprios olhos o trabalho formidável que os bugueiros têm. Como presidente da comissão de turismo sabemos que o nosso estado é rico em pontos turísticos e eles são os braços que nos ajudam muito a deixar o nosso estado no patamar que é nosso direito. Só que eles pedem e lutam tanto pela permissão administrativa, ou seja, para eles trabalharem legalizados. Então o estado nós já estamos contribuindo, mas aí vai ficar a cargo também de cada município, de cada prefeito, de cada câmara, dos vereadores, trabalhar de como vai ser de fato essa parte da legalização. E familiares das 11 vítimas da chamada Chacina de Acari, ocorrida em 26 de julho de 1990 em Magé, podem receber reparação financeira do estado. O projeto do presidente da LERJ, o deputado André Siciliano, prevê que a reparação seja em valor único, levando em conta a idade das vítimas na data do desaparecimento e a expectativa de vida delas. Dos 11 jovens desaparecidos, sete eram menores de idade, todos moradores da favela de Acari. Ainda de acordo com o projeto, no caso de falecimento de um dos beneficiários da reparação financeira, o pagamento será transmitido a parentes de até segundo grau. E o Poder Executivo também deverá construir, na favela de Acari, um memorial dedicado às vítimas da chacina. O episódio repercutiu em diversos países e a reparação pelo estado é uma das recomendações citadas no relatório promovido pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Na época, as vítimas foram sequestradas de um sítio em Suruí, no bairro de Magé, por policiais que atuavam em um grupo de extermínio da Baixada Fluminense. Eles reviraram o imóvel em busca de joias e dinheiro. Três dias depois, o carro utilizado no sequestro foi encontrado queimado e sujo de sangue. E o destino dos jovens nunca foi descoberto pela família, mídia e órgãos da Justiça Brasileira. O projeto foi aprovado e segue para análise do governador. Nós recebemos uma notificação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos onde indica ao governo brasileiro que possa fazer a reparação material e a reparação imaterial com um monumento em homenagem aos 11 jovens. Então nós aqui, depois de uma conversa com a Defensoria, depois de uma conversa com a própria Procuradoria-Geral do Estado, nós apresentamos um projeto de lei e aprovamos hoje. A gente espera agora que o governador possa sancionar. Empresas podem ser proibidas de enviarem aos consumidores propostas em forma de boletos bancários como oferta de produtos e serviços sem que tenham sido previamente solicitados pelos clientes. O projeto apresentado pela deputada Marta Rocha foi aprovado e segue para análise do governador. Nós verificamos uma pesquisa que demonstrou o seguinte, que quando você recebe sem pedir o boleto, muitas das vezes você é induzida a adquirir aquele bem ou aquele serviço que naquele momento você realmente não tinha necessidade. Então isso é muito simples, é só determinar que não se envie nenhum boleto para induzir a compra de um produto ou a aquisição de um serviço sem uma solicitação prévia por parte do consumidor. E no Dia Internacional da Mulher, comemorado anualmente, no dia 8 de março, as mulheres poderão pagar ingressos com valor de meia entrada em casas de espetáculos e estabelecimentos que promovam eventos de cultura, lazer e entretenimento no Estado. O projeto do deputado Valdeci da Saúde foi aprovado em primeira discussão. E na sessão extraordinária do dia, os deputados votaram o projeto de lei complementar da Defensoria Pública do Estado, que atualiza a lei orgânica da instituição. Foram propostas modificações que se adequem com medidas e atribuições já previstas na legislação nacional. Entre as mudanças está o tempo de mandato da chefia da Defensoria Pública, passando de quatro anos para dois anos, sendo permitida uma recondução. A chefia continua a ser nomeada pelo chefe do Executivo, dentre os indicados em lista tríplice. Também será atualizado o tempo concedido de licença médica para gestantes, passando de quatro meses para 180 dias. O texto aprovado segue agora para a análise do governador. Essa é uma lei que tem 45 anos e depois a gente tem uma nova Constituição, uma nova lei federal. Então hoje, com a parceria da Assembleia Legislativa, a gente dá um passo para modernizar tanto a gestão como as atribuições da Defensoria Pública, sempre olhando para o interesse da população. A Dy sentoria Pública, a gente dá uma приложência Author de Legenda de